Oi, amadinhos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que vocês iniciem mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é um vídeo de arrume-se comigo para, gente, um jantar, uma palestra especial de casal que vai ter na minha igreja. E eu vou com meu maridão, né, minha gente? Então, vou me arrumar, né? Tentar ficar o máximo linda e maravilhosa possível, né, meu bem? Mas é isso, gente. Quero mostrar pra vocês esse arrume-se comigo. E depois eu tento gravar um pouquinho de lá também, porque eu quero aproveitar bem. Mas o que dá pra me gravar do que ia acontecer por lá, eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso, bora lá, tá vendo? Gravem isso daqui, porque no final do vídeo, minha filha, é outra pessoa, tá bom? Então vamos lá. Se você quer acompanhar, já vem clicando no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo. Me segue no Instagram que eu tô passando aí na tela do Brasil. Bora lá, roda a vinheta, vem comigo. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, vou começar lavando meus cabelos, ó. Tá? Pode, tá? Pode. Vocês ficam presos? Quem me segue lá no Instagram sabe que quando está preso, tá o quê? Pode, pode. Enfim, vou mostrar pra vocês. Vou lavar meu cabelo e vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar pra lavar, tá bom? Pra lavar, vou usar, gente, ó, esse kit aqui da Belly, que é meu cronograma de perfeito. Eu usei uma vez e a minha primeira impressão foi muito boa, gostei bastante, tá bom? Mas eu tô aí testando ela ainda, segunda vez que eu vou usar desde quando eu comprei. Mas de primeira impressão, gostei muito, limpa bem, deixa bem hidratado o cabelo. E aí, gente, eu vou usar essa máscara, ó, de reconstrução, porque hoje no meu cronograma capilar é reconstrução. Então, eu vou usar, ó, essa máscara reparadora e aí eu vou usar um pouquinho dela e vou colocar um pouquinho dessa ampoula aqui, ó, de queratina, que é de reconstruir aí as fibras do cabelo, tá bom? Então, como hoje a minha etapa é de reconstrução, bora fazer reconstrução nesse cabelo. Bom, lavei com o shampoo, gente, já vim aqui, ó, a misturinha do creme com a ampoula de queratina. E agora eu volto pra aplicar meus cabelos, eu gosto de aplicar assim, ó, aplico tudo e aí depois eu pego assim, partes mais finas. E aí, eu me dedico bastante nessa parte aqui. Você vai dar mais uma e vou enluvando, esquentando, deixando também pra bem esse produto dentro dos fios. Até os fios, como quando eu vejo que o fios tá bem molinho, já desmaiadinho, é a hora que eu entendo que ele entrou bem essa hidratação, né? Aí eu faço isso em toda a dele. Vou deixar agir por 15 minutinhos e depois eu vou pro banho. Aí eu já tomo banho, já enxago esse cabelo. Que aí depois eu vou pros outros cuidar. Aí, gente, quando eu tô agindo aqui no cabelo, eu vou dar uma nocadinha nessa sobrancelha. Vou limpar a mãozinha. Vou dar onde crescer os fios, nem vou mexer muito com o design dela, não. Depois eu corrigo com... Um lápis. Depois a gente parte do banho, vou tomar banho e lavando o rosto, pra depois eu passar a máscara. E enxaguar esse cabelo pra já finalizar, porque eu vou ter que secar esse cabelo. Não, não vai secar. Eu quero só com o cabelo. É lavado, gente. Com isso mesmo, esperando a minha for finalizar. Mas antes eu vou aplicar essa máscara aqui, ó. De facial. Ela é... Carvão motivável. É malvica a voz e dá pra cá. Entendeu? Ela pode deixar de 20 a 30 minutos. Meu uso já tá limpo, né? Pegou o pincelzinho. E vou usar o pincelzinho aqui. Já vou finalizar meu cabelo, gente. Conta que a máscara vai secando, ó. Vou usar esse creme de pentear, que ele é 2 em 1 da Scala. Vou usar gelatina. Vocês ignoram que meus primos estão aqui, eles gritam, que é uma beleza. E aqui, ó, o peitinho, a escova pouco pra poder separar, tá? A gelatina eu vou usar só no final, pra dar... A gelatina eu vou usar só no final, pra dar uma apertadinha no cabelo, tá bom? Desenhar um pouquinho. E aí no final também, depois que eu secar com o infusor, eu... passo um pouquinho de reparador de pontas, tá? Ó, mas eu tenho um pouquinho só de creme. Aplicar. Sentir que todos os fios receberam o creme. E passar a escova... polvo, ó. Que ela ajuda a separar bem, ó, todas as fitinhas dos cachinhos. Adoro essa escova, gente. Aí eu amasso um pouquinho, assim, ó. Só um pouquinho, porque eu não gosto tanto do... Do... Efeito encolhimento. Eu gosto do comprimento, mas não tenho cachos. Então, é assim que eu faço. Vou fazer em tudo aqui, pra gente começar já a fazer as luzes. Bom, gente, cabelo finalizado. Aí agora, ó. Peguei aqui a minha caixinha de esmalte. Eu comprei esse meu esmalte novo aqui, ó. Base e esse tom aqui. Que é o Impala, ó. É... Compaixão. Foi bem bonita. Aí eu comprei. Eu vou passar ele na unha do pé. Fazer na unha do pé. Aqui tudo que eu vou usar. E esse aqui é um creminho. Um potinho que eu coloco um creminho. Pra poder tirar o partículo. Lixo. E aqui meus esmalte, ó. Deixa eu pegar ali, ó. O algodão e o adesivo que eu comprei. O algodão e o adesivo de florescento. Tá bom não? E tá aqui. Agora eu vou começar a fazer aqui o in-do-pé. E dá pra... I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young one. Yeah, that's all great. But I also wanna teach you where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no. It's living with no shame. Wait, no. It's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hum, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Olha, as unhas ficaram assim. Não coloquei a florzinha que eu comprei. Porque a florzinha, o adesivo tava tão grudado, tão grudado. Acho que não parece não. Que não saiu a florzinha. Aí eu tô aqui com o vestido, ó. Com esse colarzinho, ó. Tipo assim, ó. E aí eu tô aqui com o vestido. E aí eu tô aqui com o vestido. Aí eu vou colocar a unha com o vestido. Deixa eu mostrar o vestido antes, ó. Ele é assim, que é assim, estouradinho. Aí eu fiz a lagem aqui na cintura. E ele é assim, gente, ó. Aí eu vou colocar a sandália. Deixa eu mostrar como ficou a unha com o vestido. Falei que eu vou usar, ó, que ela tem uma assim, tá bem velhinha já, mas vai ficar... Dá pra usar aqui, aí eu vou usar ela. E agora, gente, partir maquiagem, vou prender o cabelo aqui pra eu fazer a maquiagem. Depois que eu fazer a maquiagem, eu amasso, porque tá vendo? Tá bem durinho de creme, eu amasso e aí eu coloco no fissor, no gelinho, essas coisas, tá? Bora pra maquiagem. Passei esse perfume aqui, ó, maravilhoso, da Florata. A Florata, Simple Love, Love, Simple Soul. Fala em inglês, não sei. Gente, é americano, eu vou usar isso. Passei, cuidado pra não cair no colar, né, porque esse colar não é o negócio do ouro. E agora, agora, aquele reboco de respeito, vou pôr moda rápida aí pro outro. Tchau, tchau. 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 Encolhimento, ó Fiz o baby hair aqui Com o pentinho E ele ficou assim, gente O que vocês acharam? Nossa, polterolza Ai, gente, sou desse demais Quando eu me maqueio, gente Sou deduzinho Pensa numa coisa que me faz feliz a maquiagem Ó, tá ficando assim o cabelo Aí conforme vai Eu vou mexendo nele Vou amassando Ele vai criando mais volume E vai tirando O durinê que secou do creme Tá bom? Então é isso, gente Esse foi o rumo secou no cu Agora o que deu eu mostro pra vocês lá Tá bom? Por mim, aliança, né, gente? Por favor E é isso O que vocês acharam? Deixem nos comentários Ficou bonitinha? Dá pro gasto? Hum? 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 Não sei se você não está bem E me diga o que está errado E por que você nunca disse que você sentiu assim Porque você está tentando ficar forte e fake a smile until eu me olhe Mas eu sei que eu não estou a ver Mas eu sei que eu não estou a ver 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 E me diga o que está errado E por que você nunca disse que você sentiu that way Eu não estou a ver Quase 28 anos passaram e eu estou a ver Para poder conversar com vocês Palestrar com vocês E compartilhar com o povo da palavra de Deus E a própria bíblia nos diz que nós erramos por não conhecermos a história Das escrituras E que nessa noite O nosso coração seja encontrado diante do Senhor Como uma terra fértil Para escrever esta boa e maravilhosa palavra Para produzir bons frutos do Senhor Eu sei Você disse seu amigo que não vive bem E me diga o que está errado E por que você nunca disse que você sentiu Eu sei Você disse seu amigo que não vive bem E me diga o que está errado E por que você nunca disse que você sentiu that way Uma coisa que está errado o sorvete deu nem tempo a gente lembra assim que delicinha a gente sorteou todos os brindes todo mundo feliz já acabou tomou só um café agora pega um dedinho de café bom amadinhos esse foi o vídeo de hoje espero de verdade vocês tenham gostado gente acabei de chegar em casa são 15 para meia-noite vocês tem ideia 15 para meia-noite e aí a gente terminou lá comemos mostrei para vocês aí não deixei o áudio gente porque estava bastante conversa conversando bem alto e também tinha música de fundo mas aí teve os caldos teve caldos teve caldo de caldo verde caldo de mandioca caldo de mocotó e caldinho de abóbora a gente estava tudo uma delícia uma delícia só não consegui comer o do de mocotó porque acabou bem rápido então mas o resto experimentei de todos tinha pãozinho para comer junto que mais e aí de sobremesa a gente foi bolo com sorvete mostrei o marido terminando de comer porque gente eu estava tão assim conversando papilhando no mundo da lua que eu esqueci de gravar canal mas aí teve bolo com sorvete e foi tudo muito bom muito maravilhoso uma palestra maravilhosa uma palestra que a gente precisava ouvir precisa ter né é uma palestra para casal na igreja para nos ajudar aí todo mundo sabe gente é muito bom o casamento mas também tem a parte difícil do casamento do relacionamento a dois que se a gente tiver a graça de deus tiver de ser sabedoria de deus a gente consegue ter um casamento feliz um casamento abençoado uma família abençoada né gente porque nesses últimos tempos né quantos divórcios é quantas famílias foram destruídas então se você tá me assistindo esse vídeo é saiba que a família é um projeto de deus e o senhor tem planos e sonhos para sua família deus nunca quer ver uma família destruída uma família desestruturada e para que nós possamos conseguir conviver e viver de acordo com o que deus quer nós temos que fazer a vontade dele estar no centro da vontade dele entender o nosso papel no nosso relacionamento como esposa o nosso esposo entender o papel dele como esposo como líder do lar e a gente como auxiliadora né que é a mulher a esposa tá bom então é isso gente que deus abençoe o casamento de vocês assim como meu casamento foi muito abençoado e edificado nesse dia por essa palestra abençoada que nós tivemos eu profetizo em nome de jesus que você que me assiste seu casamento tiver é dificuldade sempre a gente tem mas seu casamento tiver com algum problema que tem desgastado tem feito com que você tenha pensado até em separação que o senhor possa visitar sua casa possa visitar sua mente possa visitar o seu esposo neste momento e que juntos vocês dois consigam lidar com essa situação e vencer todas as provações vencer todas as dificuldades juntos toda todo problema no relacionamento venha a ser resolvido juntos com muita oração e que deus possa abençoar o casamento de vocês que esse amor dure para sempre e que você possa ter e ser uma família abençoada uma família que inspira outras famílias tá bom e é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece do meu gostei tá bom super beijo para vocês deus abençoe e até o próximo vídeo tchau fui